É, lembrando, hoje, mais uma vez, nós teremos... ...pulando pra você, ligado no Bantosportes. Começa a terceira rodada do campeão. Aí o tapa do De La Cruz. De bola, Davi Luiz. De La Cruz protege, dois em cima dele. Uruguaio, Flamengo. De La Cruz dominou, Gabi na área. Pode espitar o segundo gol, cruzamento, veio rasteiro, passou. Dentro, a bola não chega pra me ver. Quarta marcação do Flamengo, aí o De La Cruz. O começo do Flamengo foi muito bom, mas agora o jogo tá equilibrado. O Ju passou, pediu, recebeu o De La Cruz. Que finta do De La Cruz. Cruzamento é pra Bruno Henrique. Dá pra emendar a bike, não. Ficou um pouco... De La Cruz. Jogou, prefiriu o passe, De La Cruz girou, dominou, bateu cruzado, vai sobrar pro West. Ela riscou em cima da barreira De La Cruz e o rebote é bom, hein? O rebote é bom. Luiz Araújo na canhota, vem levantamento pro Ney. O Gabi tirou, a bola veio forte em cima dele. De novo o Ayrton Lucas. Aí o De La Cruz pra área, Wesley de primeira. Mas se livrou bem da bola, hein? De La Cruz ganha pro Flamengo. Tá valendo. Alan, que bola! Araújo. Tá um pouco pressionado. O Volta Redonda sobe essa postura do Flamengo pra tentar ali cuidar o jogo. De La Cruz, ele domina. Acelera a De La Cruz. Aí o Luiz Araújo. Jéssica tinha adiantado. Ainda embora a De La Cruz com a 18 no Flamengo, entrando a Raiz Caeta com a 14. Também indo embora o Alan com a 21. Feliz Araújo. Abertura